Olha o que é um cara criativo, André aqui da Calisto Motopeças, ele fez um basculhante numa moto, vamos ver aí, vamos ver aí, acaba criativo, André da Calisto Moto, é um engenheiro um homem desse, acoplou tudo aí, bomba tudo, cilindro, André Rocha, basculha um negócio aí pra gente botar pra aparecer no mundo, olha, aparecido e bem rocado, viu, aí, André aqui da Calisto Motopeças, feito um tricito aí, numa moto, um basculhante aí, tá tendo uma boa utilidade, olha, é, meu amigo, é aqui em Arenan, São José do Mipibu, Rio Grande do Norte, viu, a criatividade aqui, viu, a rocha Calisto, é, eita, acaba invocado, André aqui, o engenheiro vai invocado aqui da Calisto Motopeças.